yo what's up guys, hoje estamos fazendo um trailer de comparação de film, este foi recomendado por um general kushal e outros, então o filme é tani oruvan tamil coliwood original e telugu tollywood remake, ok, então temos o remake de tollywood e o original de coliwood, ok, antes de começar galera 12.4 de vocês estão inscritos, bom trabalho, 87.6 de vocês não estão inscritos, mal trabalho, inscritos agora por favor e vamos, então a primeira é tani oruvan o wow isso é um bom pão no subtítulos Wow, headshot. Ow. So, it's action and romantic. Take a sec. Love you, sweetheart. Okay, okay, so that was the original Hollywood version Tamil, so we're going to watch the next one, which is the Hollywood version Delugu, same movie. I feel like the quality has improved. I don't know. I'm sorry. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Não, 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 não. Não, não. The actor is very, very... Very similar. Is it the same actor? Or the brothers? Você não conseguiu fazer um espelho? Você não conseguiu fazer isso mesmo. Você não conseguiu fazer isso. Eu gostaria que você gostaria de fazer isso. Você quer fazer isso em um futuro. Você quer fazer isso em um futuro. Eu te amo, amado Ok, 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 vamos falar sobre isso por um segundo aqui, então nós temos o filme original e nós temos o remake, honestamente, eu acho que em termos de qualidade, o remake tem um pouco mais qualidade, eu acho que a versão do Talugu, a versão do Tamil, no outro lado parece ser mais romântico, eu acho que havia mais um balanço entre romance e ação a versão do Talugu parece 100% ação e a versão do Tamil parece que eles vão misturar um pouco um pouco de romance, um pouco de ação, você sabe que eles têm um equilíbrio saudável, então eu acho um bem, então de novo, a versão do Talugu também tinha subtítulos, então era melhor, vamos olhar os ratings de imdb 7.8 para o remake, 8.4 para o original e eu acho que o original é um pouco melhor porque ele parece um pouco mais equilibrado, na minha opinião, não é apenas as escenas de action, ela tem mais uma história construída dentro do que eu posso dizer pelo trailer, mas nós nunca julgamos um livro por sua cover, nunca julgamos um filme por seu trailer, então eu não sei, deixe-me saber vocês, você viu ambos deles? Eu achei que ambos eram interessantes, eles tinham um pouco de tudo, mas eu acho que o primeiro tinha mais um balanço, o segundo foi 100% ação e sim, eu acho que os atores no primeiro também eram um pouco mais dramáticos e teatralmente, então se encaixam com a ideia de diferentes histórias e géneros, em qualquer caso, espero que vocês tenham gostado da minha reação, não esqueçam de se inscrever, se inscrever, se enviar esse vídeo para seus amigos, comentar e se inscrever em nosso Discord, lembre-se que nosso servidor de Discord, se inscrever galera, vamos chegar a 50%, nosso servidor de Discord é full de capitãs, então esse é o General Kushal, ele escolheu esses dois filmes, e nós sempre olhamos para suas sugestões, você pode ver que há tantos canais aqui no Discord, uma revista de canais sobre o canal, novos vídeos, updates, nós temos muitas coisas acontecendo, então vá para a frente e veja isso, o link sempre está na descrição e eu vejo vocês na próxima, cuidado agora, tchau, tchau tchau